Segunda-feira de tarde Ai, ai, eu fui sentado na proa Lá no porto das araras Que o rio claro desagoa Foi entrando na vazante Água pesada ricoa Jogo a tarrafa na água Ai, ai, tira a peixe A gente soa No poço que não dá nada A gente diz a cor soa Deixo o meu anzol de espera Onde os peixes grande amor E volto alegre pro rancho Ai, ai, quando eu faço pesca boa O vento forte do sul vem deitando as tabuas O vento forte do sul vem deitando as tabuas Quando ela voa ela vem de manhã cedo Ai, ai, quando é de tarde ela voa Sou violeiro e pirangueiro E só canto modas boas Todas modas que eu invento Quem escuta não enjoa Estando com o meu companheiro Ai, ai, garanto a minha coroa O vento forte do sul vem deitando as tabuas O vento forte do sul vem deitando as tabuas